Música Comerciantes e moradores da Vila Nova em Isara se reuniram durante uma audiência pública para pedir alteração no projeto de duplicação da rodovia SC-445 que corta o bairro ligando a BR-101 à região central do município A comunidade critica pontos da obra como a construção de três faixas de rolamento em cada pista que consta no projeto Segundo os moradores dessa forma, estabelecimentos comerciais que ficam às margens da SC-445 estão sendo inviabilizados devido à ocupação de praticamente toda a faixa de domínio A audiência aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 23 de novembro e foi realizada pela Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Assembleia no Salão da Paróquia São Miguel de Arcângel O proponente do evento foi o deputado Vonei Weber, do MDB Eles precisam que simplifique alguma coisa, que se faça uma revisão de algo, algumas alterações e que não é contra a duplicação, não é contra a obra, não é contra o desenvolvimento ninguém está aqui para isso, somos parceiro de Sara, do Sul do Estado, somos e seremos Então deixar isso bem claro, mas o proponente da audiência pública se diz que é o deputado Vonei Weber Eu até digo que não é o deputado Vonei Weber, o proponente dessa audiência pública é a comunidade aqui da Vila Nova é as pessoas, é a ansiedade deles As obras na rodovia estão sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Infraestrutura e começaram em novembro do ano passado Na prática serão duplicados 2,5 km com construção de ciclofaixas e trechos com até 3 faixas de rolamento em cada uma das duas pistas ao custo de mais de 43 milhões de reais Durante todo o evento, moradores deixaram claro que não são contra a obra, mas sim contra os trechos de triplicação Para Claudinei, representante da comunidade, do jeito que está, o projeto traz impactos negativos para os moradores que ele espera que sejam minimizados após a audiência A obra está afetando todos os moradores da região Vejo como um ponto positivo também essa audiência pública, que no meu ver deveria ter acontecido já o ano passado Acredito eu, para ser mais pontual, o governo do estado junto com a assembleia vai realmente agora escutar o povo Tenho entendimento também de que isso não envolve nenhuma ação política Não partiu de nenhum político específico Toda essa ação é da comunidade E acredito eu que agora realmente a obra vai ser conduzida de uma maneira que todos sejam contemplados Para não atingir nenhum comerciante, que esse é o foco O secretário de Estado da Infraestrutura, Jerry Comper, comprometeu-se a levar as reclamações dos participantes da audiência ao governador Jorginho Melo Vamos receber um documento da comunidade, vamos receber um documento do deputado Vunei Vamos encaminhar também ao governador do estado para que a gente possa, o mais rápido possível, não que essa obra pare Mas que a gente possa tentar minimizar esse impacto que está sendo criado aqui pela comunidade com seus direitos consolidados Eu não tenho dúvida nenhuma com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Vamos fazer a nossa parte, qual é a nossa parte? Estarmos atentos e estarmos disponíveis àquilo que entender que fique melhor para a comunidade